Galera, eu acho que eu tô ficando maluco, não é possível. Eu acabei de fazer um treino insano, eu nem poderia ter treinado hoje. Fiz um treino de peito aqui na minha caverna. Eu vou colocar aí um resumo de como foi esse treino. Fiz um treino de peito aqui na minha caverna. Eu já tinha até tomado o meu pós-treino. O Eizinho da Growth tinha tomado dois. Tinha comido uma barrinha de proteína da Growth. Sabor churros. E já tava de boa, né? Tinha acabado de treinar, eu ia tomar meu banho, ia fazer as coisas que eu tinha pra fazer hoje. Tá cheio de coisa pra fazer. Quando do nada a Pantera Snake me manda a mensagem. Já começou oito e meia da noite, o cara perguntando se eu tava em casa. Em pleno sábado. E eu falei, tô, já treinei, tô cheio de trampo. Diz aí no que tá pensando. Aí ele falou, ir pra área 51. Vem pra quem que eu fui falar que eu tenho acesso à área 51, né? Porque agora como eu sou parceiro da Growth, por falar nisso, utiliza o cupom MERLOTO no site da Growth pra você ganhar desconto e apoiar esse canal. Essa parceria também traz alguns benefícios, né? Como por exemplo, o acesso à área 51. Então eu posso ir lá na área 51 qualquer dia, qualquer horário. Porque eu tenho a senha. Aí o cara tá sabendo, ele já queria ir agora, sábado à noite. Na área 51. Aí eu falei, eu tinha te perguntado se você tava com tempo ontem, né? Que eu tinha perguntado pra ele e ele falou que tava enrolado. Mas é, mano. Só que aí eu tirei um cochilo aqui, cheguei do trabalho. Aí meu primo veio aqui e tal, família, não sei o que lá. Aí eu tirei um cochilo agora, mano. Acordei agora há pouco e falei, mano, bagulho é treino, velho. Bagulho é treinar, tio. Aí eu falei, terminei meu treino agora. Eu também nem podia treinar hoje, porque eu tô cheio de coisa pra fazer, mas liguei o foda-se. Porque ele sabe como é, né? Às vezes tem que ligar o foda-se. Se você quer treinar, você tem que treinar. Porque se você ficar colocando um empecilho, você não treina. Aí ele falou, eu cochilei e acordei eufórico. Aí eu pensei, né? Nove horas da noite, num sábado. Essa hora você tá lascado mesmo, né? Pra conseguir uma academia aberta. Aí eu já falei pra ele, faz o desafio das mil flexões. Um desafio caseiro aí, né? Mil flexões, em casa mesmo já resolve. Aí ele insistiu na área 51. E aqui eu tava consciente ainda, eu falei. O mais difícil é arranjar um maluco pra ir lá agora com você. Se eu fosse depois do treino que eu fiz, já podia me internar no hospício. Por quê? Porque eu acabei de fazer um treino pesado, né? E eu falei assim, não, não é possível. Isso não tem cabimento. Fora de cogitação. Aí ele, treinou o quê? Aí eu falei pra ele, treinei peito. Aí ele falou, treinou peito também, de manhã. Aí eu, pô, vida puta já treinou e tá querendo treinar mais. Esse pré-treino que ele tá tomando aí, tá deixando ele doido. Aí ele falou que iria treinar perna. Aí eu falei pra ele, ó, treinei perna ontem. Faz nem 24 horas. E aí o cara vai e me manda um print. Não entendi nada, né? O que é esse print aqui? A rota. Não entendi o que significava isso. Aí ele perguntou, lá é 24 horas, né? Eu sem entender ainda, né? Pensando onde que ele tá querendo ir. Será que é a área 51? Aí ele é a rota pra passar aí e ir pra área 51. Ou seja, o cara quer sair lá de Itaquera com o carro. Não sei de quem que é, porque o carro não é dele. O cara vai passar aqui na minha casa, me pegar. 9 horas, já é 9 e meia. 9 e meia da noite de um sábado. Pra gente ir na área 51 treinar. Sendo que eu acabei de treinar. Será que eu tô ficando maluco? Tá, bicho. Aí você não me dá a escolha, né? Seu arrojado. Vem aí então, p***. Aí você vai me f*** também, porque... Mas a gente não pode calar muito tempo, hein, c***. Tô cheio de coisa pra fazer aqui. Te cola lá, treina. Eu já treinei, eu tô f*** mesmo nessa vida. Vamos lá então, p***. Cola aí. Não, se você for mesmo, eu vou, mano. Eu vou. Aí eu vou de carro. Aí eu te busco. Aí a gente vai lá. E aí depois... Só que na volta eu não sei se dá pra levar o caminho inteiro. Ah, te lasca, rapaz. Mas aí se for mesmo, mano. Aí você já pode fazer até o vlog já, mano. Pantera e Snake me pegou no pós-treino. Pós-treino é outro treino. O cara vai me sequestrar em plano sábado à noite. Ó, aproveita que pra mim chegar aí é umas meia hora. Que é o tempo de você descansar. E aí a gente faz, sei lá, um ombro, uma costas. Já tomamos uma dose de Whey aí. Pode ser, pode ser. Um treino de costas pode ser. Aí ele mandou a localização, tá vindo. O cara ligou o nitro ali do carro, tá vindo. Já tinha tomado o meu pós-treino. Mas agora tem que reforçar, né? Tem que fazer agora um pré-treino. Então o que eu vou fazer? Vou tomar agora aqui, ó. Um Oxy Mace, um carboidrato de rápida absorção. Pra me dar energia durante esse próximo treino. Que eu não sei o que me aguarda. E comer um chocolatinho fit desse aqui também, né? Um pouquinho mais de proteína. Gostiosinho. Esse chocolatinho aqui é uma beleza. Na verdade eu nem precisava comer ele. Mas é tão bom que eu vou abrir uma exceção. Galera, eu recomendo pra vocês. Se vocês forem comprar uma coisa no site da Growth, compra esse chocolatinho aqui, ó. Eu gostei demais dele, porque ele não tem aquele gosto de açúcar, né? Dos chocolates que você compra por aí. Aqueles chocolates porcaria. Não, isso aqui é um chocolate muito bom. É de excelente qualidade. E ele faz bem pra saúde. Ainda tem 3,5 gramas de proteína. Aí é pequenininho, ó. Ele mata a vontade de comer doce. E ainda te traz benefícios. Então, se você for comprar alguma coisa no site da Growth, compra uma caixinha desse chocolate. Prova e depois me diz o que vocês acharam. E se fizer qualquer pedido lá na Growth, utilizando o meu cupom, que é o cupom MERLOTO, você tira uma foto do pedido, posta nos stories do Instagram e marca que eu vou compartilhar. Treinar, porra! Segundo treino do dia. Puta! Ficão! Familião, ficão! Mano, cochilei de tarde. Treinei de manhã, já trampei, já, mano. Fiz as banas. Banas! Tô sogro, hein? Tô sogro. Pode treinar, mano. Resgate. Resgate do soldado MERLOTO. Acabou de treinar, vai treinar de novo. Essa é a essência, mano. Em busca da fadiga inexplicável, velho. Fudeu, fudeu, fudeu! Mano, treinei peito hoje de manhã. O MERLOTO treinou peito faz meia hora. Ele acabou de terminar o treino, mandei mensagem pra ele e falei, mano, bagulho é treino, tio. Encosta ou não encosta, mano? Comigo é assim, velho. É bagulho é treino e, mano, vamos ver. Vamos ver se vai... Os dois quebrados. Senta no canal! Pantera Snake acabou de mandar mensagem. Segundo mapa, em 10 minutos eu já tô aí. Já entra no carro e já rouba milhão. Ixi, já cheguei mesmo, mano. Já tô do lado, já. É isso, né? Quem tem atitude do Rock é do Rock. São 10 horas da noite e vamos lá. Vamos para os embalos de sábado à noite na área 51. Olha, rapaz. Rapaz, agora tô trajado. É o quê? O cara tá uniformizado já. É Groove, rapaz. Pantera Snake. Liga o do Zé pra galera ver você aí, ó. Como é que faz aqui? O negócio não aparece no escuro agora. Tô com o meu óculos de proteção balística que aqui não passa nem tiro, rapaz. Mano, olha que sua rua aqui é apertada, hein, mano. Esse barrio do Merloto aqui, mano, tem umas subidas, velho. Coloca o cinto aí, senão o carro vai encher o saco. Rapaz, que carro topzeiro é esse, rapaz? É outros tempos. Outros tempos, né? Outros tempos. Mano, peguei uma rua aqui que o bagulho era quase 90 graus, mano. Se fosse manual, se fosse o carro fosse outro escuro, não tinha conseguido subir não, hein, mano. O bagulho ali tava... Eu acho que já pode me internar, eu acho, né? Já. Treinou o peito faz meia hora. Pô, eu treinei com o maior sangue no zóio lá, tinha tomado o pré-treino Raze. Então, mas é... A Growth. É o Raze. É o Raze. É o Raze. É o Raze, chú. Bora. Tinha tomado o pré-treino. Eu tava muito louco, fiz o treino. Pior que eu nem tomei pré-treino. Já tô sem voz, tento ficar gritando aqui no carro, sozinho. Olha, olha, mano, olha aí. Mano, olha a subida. Ah, não, mas... Mano... Não, essa ideia nem das piores. Você é louco, velho. Não, eu vi uma aqui, mano. Eu falei, velho, se eu tivesse com o carro manual, esse carro aqui é da minha mãe, né, pô? Da minha mãe, do meu pai. Só que eu vou comprar um que vai ser manual. O de escuro dos anos 80. Aí eu quero ver isso. Eu não tava entendendo nada, assim, com esse carro aqui, pelo menos combinou com a minha... Com o meu uniforme. Ah, é vermelho, né, mano? Combinou com o meu uniforme da Growth. Bota aí. Bota os rock aí. Os caras, hoje não tá respeitando o farol vermelho. Hoje é sábado. É sábado. Sábado. Os caras sabadam a balada. 10 horas da noite. As baladas lotadas. E nós inventamos móveis. É a vida, né? É a vida. A vida é pra ser vivida, né? Mano, a vida é pra ser vivida. E é isso, mano. Aê, boy! Eu acho que é aí mesmo. O cara me arranja cada uma. Nossa, minha perna tá até doendo, velho, do pedal. O cara veio lá de Taquera. E olha que ele é automático, mano. Tô falando, na hora que eu pegar o manual aí... Olha a lua cheia. Olha, aqui no celular dá pra ver melhor. Impossível. O cara brisando. Impossível. Impossível. Imposto. Olha a lua cheia. Eu tô pensando se eu tomo uma dose de pré-treino. Ah, eu tô com o pré-treino no sangue ainda. Que eu tomei antes de treinar, né? Agora... Tipo, só meia dose, você sabe pra fazer uma graça? Eu não sei, não. Se você tomar pré-treino agora, quase 11 horas da noite, você não dorme. Nossa, é 11 horas, mano. Mano, é 11 horas da noite, velho. Cacete, mano. É 11 horas, caralho. Você tá ficando louco, rapaz. Sei que a gente vai pra cabeça aí, ó. Em busca da fadiga inexplicável. O cara treinou de manhã. Você... O cara tava no meio do treino. Eu ainda tive um descanso. Não, eu não tava no meio do treino. Já tinha acabado o treino. Chegamos. Agora é só entrar. Deu certo. Deu certo, galera. Entramos. Primeira vez. Aqui na área 51. Só pra aquecer. Bora lá. Primeiro treino na área 51. Realmente, com a entrada na Grove. Agora ele é o natural da Grove. Aquecendo. Aquecendo de leves. Esse time aqui não tem tanto alongamento, sabe? Será que tem ajuste de banco? Não, dá pra ajustar aqui, ó. Dá pra colocar lá atrás, não, se querendo. Ah, é isso que eu queria. Fudeu. Fudeu. Aí... Vê a repetição? É pra invento. É pro braço ir lá na casa do caralho. Tá, agora sim, rapaz. Não é no porto nada, ó. Merloteira. Isso não é coisa de... Isso não é coisa de... Não é camiseta de rapper? Bora. Segura. Não, sei no giro, vai. Segura. Segura a tua aí. Segura a volta. É isso. Dá ódio. Ó o dorsal trabalhando. Acho que eu vou sacar, hein? Sacar. Bora ver se a dorsal tá... Tá indo do jeito que tem que ser. Então o Pantera Snake vai começar aqui no Drop Set From Hell. Na remada. Puxada fechada, né? Cinco reps e aí você vai abaixar. Cinco, é cinco. Faz cinco bem feito. E aí eu vou abaixando. Eu vou sentindo aí como é que você tá fazendo as execuções. E dependendo da sua qualidade de execução, eu abaixo mais ou abaixo menos. Um. Nois. Três. Um. Cinco. Isso, abaixou. Vai lá. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Um. Três. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Até morrer. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tô passando os limites Já fadigou? Nós estamos quase chegando na fadiga inexplicável aqui Será que tem uma máquina diferenciada aí que vale a pena? Última série? Vai Pra finalizar Última Porque é foda, dá o pico de euforia Aí o cara dirige São Paulo inteiro Vai buscar um aluno Só que é uma hora dirigindo Aí uma parte da energia já é dispersada no caminho dirigindo Mas, pô Valeu É o drop, é o drop, é o drop 45, vai Segura a nervometria aí Isso, vai Sete Oito Nove Agora Até morrer, vai E é isso aí galera, acabamos Acabamos o treino E aí, sossegou? Deu uma baixada na euforia Agora vamos torcer pra não dar três horas da manhã e falar Ai mano Três horas da manhã Balguinha é treino Balguinha é treino Mano, eu tô revendo meus stories No carro Gritando louco Agora que eu for e a passou Eu tô tipo negro É só treino mano Mas essa é a essência velho Balguinha Tipo negro, calma Essa é a essência do bulking Sem abdominal No abs Inchado Acabado Mano, muito foda Muito foda